Olha, a pós-queimada no mato aqui na cidade de Araguaína E abre isso aqui, né? Bom, tacaram fogo no mato Aí os bombeiros foram lá pra apagar o incêndio Eles encontram no mato uma espécie de desmanche É isso mesmo, você ouviu Alguém tacou fogo no mato lá, teou o fogo E aí o bombeiro foi acionado Na hora de fazer lá apagar o incêndio, conter o incêndio Peças de moto, carenagem de moto, chassi de moto, põe na tela Um final de semana com muito trabalho para os bombeiros e brigadistas de Araguaína Vários focos de incêndio foram registrados na região E até peças de motos foram encontradas no meio do matagal queimado O caso foi registrado durante o combate à queimada que aconteceu no setor Topázio Próximo à conhecida Chácara Santa Rita O fogo pode ter sido colocado por ato criminoso E destruiu boa parte da vegetação do local Os bombeiros encontraram dois quadros de motocicletas e peças no meio do fogo Tudo indica que são produtos de roubo Hoje um dia atípico, né? E das dez pra cá não paramos Tivemos uma refeição rapidinho, brevemente ali E de uma ocorrência deslocamos pra cá E nessa ocorrência aqui Os colegas encontraram duas carcaças de motocicletas de baixa cilindrada A polícia militar foi acionada para realizar os procedimentos E tentar descobrir a origem das peças das motocicletas Este foi apenas um dos chamados recebidos pelos bombeiros Neste final de semana Segundo a corporação, os incêndios estão acontecendo com muita frequência Nesse período de seca E as orientações são sempre reforçadas Para que as pessoas aumentem os cuidados Sim, segue a orientação Que evitem fazer a limpeza com fogo, né? Isso é muito prejudicial à saúde E o momento que vivemos É muito mais prejudicial, né? O momento da pandemia E a gente sempre frisa Esse detalhe, né? Que a fumaça Ela prejudica muito a respiração Principalmente idosos e crianças, né? Principalmente idosos e crianças E ainda existem essas almas cebosas Gente mesmo que não é de Deus Não tem cabimento não E fazem essa atrocidade com todos nós Eu passando ali Ontem pela região do Lago, Lago Sul A quantidade de queimada que havia ontem Não é brincadeira, gente Ontem, ontem, terça-feira O pessoal vai passando lá Não tem o que fazer E começam a colocar fogo Olha aí Se você teve sua moto furtada, meu amigo Quem sabe ela está aí Lamentável, né? Então o pessoal E o cerrado O cerrado é um bioma rico Da natureza É um bioma muito rico É uma terra realmente arenosa Ela não apresenta as características Do que se chamam de terra boa Mas essa terra que dá nosso caju É o que dá nosso piqui É o que dá as plantas da nossa região E que ajuda a amenizar esse calor Juntamente com os animais que vivem lá Que são próprios da nossa região Então essa terra O pessoal fala Não é terra boa Porque você não mora lá Porque se ela fosse sua Ela era boa Mas se você dependesse dela Se ela fosse a sua vida Ela era boa E eu falo pra você Realmente A terra nossa é uma terra boa Tem muitas frutas Tem muitos alimentos produzidos ali E só não tem mais Porque tem essas almas do cão aí Que tacam fogo Ê Senhor Jesus Tem dó E aí